É, Cãozinho, nesse momento que nós estamos vivendo, nada melhor do que fazer o bem sem olhar a quem. E cada um fizer a sua parte, a gente pode ir espalhando solidariedade e amor. Tornar o mundo um mundo melhor, né? Muito melhor e fazer, espalhar muita solidariedade, espalhar muito amor, espalhar bondade. O pouco que é pra você é muito pra muita gente que está nesse momento precisando. E esse quadro mora aqui no meu coração. Com vocês, Fazendo o Bem, Sem Olhar a Quem. Fala, cabeça! Eu vim cobrir as entregas das cestas básicas em parceria do Canal Elétrico com a Rede Máxima. E vocês vão acompanhar tudo a partir de agora. Mesmo depois de mais de um ano da descoberta da Covid-19, o país vive o cenário mais dramático da pandemia, no qual a fome e o desemprego têm sido os maiores pesadelos dos brasileiros. Muitos guias de turismo, gaçons, músicos e outras classes estão passando necessidade, sem ter até o básico para se alimentar e alimentar suas famílias. Pensando em minimizar a fome desses trabalhadores, o apresentador Fabiano Oliveira e a Rede de Supermercados Máximo fizeram uma parceria para doar 200 cestas básicas para as seguintes instituições. Sindicato dos Guias de Turismo de Sergipe, Cresce Almido Picolé, Externato São Francisco de Assis, Associação dos Garçons de Aracaju e Grande Aracaju e Associação dos Músculos de Sergipe. Foram divididas em 40 cestas básicas para cada uma. O Máximo, na verdade, é uma empresa 100% sergipana e dentro desse contexto a preocupação com a sociedade é sempre muito presente. Então, para a gente é super gratificante estar fazendo essa parceria com o Canal Elétrico, com o Fabiano, para poder estar aí beneficiando essas instituições. Hoje a gente está fazendo aí essa parceria, fazendo a entrega de 200 cestas, e aí beneficiando cinco instituições. Então, é uma alegria muito grande estar fazendo o bem para a sociedade na qual estamos inseridas e na qual crescemos, nascemos e estamos crescendo. Então, é um momento propício de fazer o bem. Como dito o Fabiano, a positividade continua. Então, a gente agradece muito ao Canal Elétrico, ao Fabiano, toda a equipe, por se preocupar com os mais necessitados. Deus abençoe vocês. A gente tem muita gratidão, né, Fabiano Oliveira, toda a equipe dele, que tem chegado junto desses profissionais para minimizar todo esse processo que a pandemia está nos trazendo. No todo, mas pelo menos a gente está tendo um conforto. Eu agradeço muito a Fabiano Oliveira, como também agradeço muito a Máximo pelo apoio que nos deram a gente, que foi de grande ajuda. Nós estamos muito felizes nesse momento, porque essas cestas básicas chegam numa hora boa para podermos servir aos nossos garçons, que tanto que a gente serviu ao povo, hoje nós precisamos ser servidos. Diariamente recebendo ligações de músicos, pedindo auxílio, pedindo o alimento. E essas cestas básicas doadas agora pelo Máximo e pelo Canal Elétrico do meu amigo Fabiano, chegou em grande momento, em uma grande hora. E tenho certeza que ainda hoje vai estar na mesa do Sérgio Pano para que ele durma com a barriga cheia. Emocionado e com sentimento de gratidão, Almir do Picolé fala sobre Fabiano. A gente fala o nome de Fabiano Oliveira, moça, eu sei de coração, eu como faço caridade, um verdadeiro ser humano, Fabiano Oliveira. Obrigado. Obrigado.